Chegou aqui até o meu conhecimento. Olha esse post. Treta no Twitter, hein? Titã falando sobre as falas do Talkers e a comunidade a respeito da PEN. Vejamos. Muito fácil falar, tá ligado? É muito fácil falar. Por exemplo, meu mano tocão aí. Meu mano tocão, tá ligado? Fui jogar o Qualify, tá ligado? No teórico, o bichão é um monstro. E aí, na prática, é outra parada, tá ligado? Tá muito diferente, mano. Tô falando pra vocês. Eita, meu cousins. Eita, meu cousins. Tá porra menor. Mano, eu não tenho... Como que eu posso dizer? Aqui, ó. Contextualizando. Ele estava falando sobre o fato da comunidade poder ver as plays de fora e com base nisso tirar conclusões, sendo que estando dentro do game é bem mais difícil enxergar com tanta clareza qual a play ideal. Ou seja, não foi nada pessoal com o Talkers. Apenas um exemplo. O que que acontece? Tipo, tá se criando um clima? Deixa eu ler aqui. Porque o Talkers, ele respondeu um comentário aqui da comunidade. Olha aqui, ó. Mano, é muito bom ouvir o Titã falando sobre algo ruim que aconteceu nos jogos porque simplesmente ele fala a verdade. Fala o que ele sente e o que é a verdade. Basicamente, falou que o Dinkedo vai e tem que continuar jogando o Diazir até estar prontos para os playoffs. Olha aí, ó. Eu até favoritei aqui, ó. E tem salvos. Disse também que o Talkers instaurou trauma em nós, falando que a gente perdeu da mesma forma, sendo que o robô ia se matar do mesmo jeito que ele se matou contra a Liberty. Mas a diferença é que o piloto o Tô certo e o Dinkedo não. Tipo, tu sente que é um discurso verdadeiro, mano. E tipo assim, o Dinkedo trollou. Beleza. Geral sabe disso, inclusive ele. E pronto, mano. Ninguém vai ficar puto com o Dinkedo. Pelo menos não por muito tempo por isso. Ok? Ok? Inclusive, esse discurso ajuda muito mais a compreender a situação do Dinkedo do que a perdemos em time. Então, disse também que o Talkers instaurou trauma em nós, falando que a gente perdeu da mesma forma, sendo que o robô ia se matar do mesmo jeito que ele se matou contra a Liberty. Eu concordo. Cara, eu vou ver o que o Talkers vai dizer e daí a gente vai ponderando e vendo pra qual lado a gente fica e o que a gente tem a opinar sobre isso. Mas eu concordo com que o Discipenzete ele falou aqui. Tá ligado? Eu não acredito que tenha esse trauma. Esse trauma, ele não é positivo. Eu acho que ele não seja real de que a Pen perdeu da mesma forma igual sempre perde contra a Loud. Porque o que aconteceu mesmo ali é que o Dinkedo ele lutou errado. Tá ligado? Tipo, eu acho que se o Dinkedo ele lutou certo, acho não, uma certeza. Se o Dinkedo ele lutou certo, o Titã ele limparia toda aquela fight. Tá ligado? Isso é um fato. O que aconteceu foi um erro mecânico do Dinkedo. A forma em que a Pen perdeu todas as outras finais contra a Loud vão muito mais além do mecânico. Percebe? Muito mais além. Vamos ver aqui. Não adianta, olha aí o Talkers falando, não adianta a torcida da Pen me odiar por dizer o que aconteceu. A Pen perde há dois anos pra Loud fazendo os mesmos drakes e givando 300 waves enquanto a Loud dá risada e ganha campeonato. E agora o problema sou eu? Beleza, então. Eu sei do contexto que ele falou, porém eu leio comentários como esses todos os dias, não quero briga não. Estou do lado do espetáculo e quero apenas que todos os times melhorem. Paz. Eu acho que tem um tempo já, bem antes de começar o campeonato, que o Talkers fez a tier list dele e eu acho que ele colocou a Pen em top 5, né? E eu acho que desde lá vai se criando esse clima do Talkers ser um hater, ser, como que eu posso dizer, uma pessoa de ódio ali contra a Pen, tá ligado? Pô, mano, colocar a Pen top 5, top 5 é risco, acho o máximo, tá ligado? Quando eu vi, eu até disse, caralho, será que ele é hater mesmo ou não sei o quê? Mas, mano, é que eu não vi as explicações dele, tá ligado? Mas ele teve a explicação dele lá. Você botou o Root top 4? Hum, eu botei o Root top 4? Eu botei o Root top 4 e vocês estão comparando? Pois é, ele faz parte do time top 4 do CBLOL. E quem eu botei top 1? O Titã? Faz parte do time top 1. Ótima comparação. Muito obrigado. Estou correto. Um vinho. Um vinho para mim. Um vinho para mim. Guys, a parada do Root e do Titã, o que que acontece? falando novamente sobre essa tier list de forma bem breve. Eu me arrependo de ter posto o Root top 4. Eu botaria ele top 1? Não. Eu botaria ele top 3 ou top 2? Se eu fosse refazer hoje. Eu hypei muito o Netuno e hypei muito o Brance. Eu achava que o momento da Red ia ser bacana. O Brance dentro dessa Red, indo com a dupla que ele passou um ano, que é o Jojo's, lá no Fluxo iria bem e eu achei que o Netuno com o Cells iria bem também. Só que a semana passada, Netuno e Cells, você tira o Nick, ali é tipo Gordox e Muka Muriçoca, tá ligado? Eu criei expectativa para esses dois e eu achei que em questão de performance individual pelo Cells sair de perto do Root e ir para Kabum, o Root ia dropar a performance. Só que o Drew, o Root, o Drute, só que o Root, ele tá sendo bem constante, confesso para vocês. Eu acho que ali foi não uma leitura errada, porque com todas as informações que eu tinha, eu tenho sentido. Vocês como fanáticos, como Laudetes, o Caralho é 4, vocês podem abominar eu colocar o Root top 4, mas a lógica eu tive, tá ligado? Se ela não, não é uma lógica real para você, é possivelmente porque você é fanático, porque tudo que eu disse aqui é true. e o Titã segue sendo top 1 a The Carry, tá? O Titã segue sendo top 1 a The Carry. Minerva não assumiu o erro? Mano, você tá com cera no seu ouvido, viado, você tem cocô no seu ouvido? Eu acabei de falar que eu assumiria, assumia o erro de ter colocado o Root top 4. Você tem merda na cabeça, dog? Você é maluco? Você é um mamute? Você foi descongelado agora? Derreteram o gelo que você tava aí, seu fela da puta? Tá ligado? Guys, o Titã, ele é muito bom, ele é o top 1 a The Carry, é indiscutível isso. E eu fui vinho aqui. Mas agora, voltando pro que interessa aqui, né? Que é isso. Ahn, cara, o que que acontece? O estilo de jogo da Pain, ele é bem diferente do da Loud. O da Pain, eu acho que, por tanto o Carioca e o Jinkedo não serem aqueles carries que a gente busca, e ficou nítido isso nos jogos dele de Azir, detalhe, eu, eu, é... eu venho criticando o Jinkedo desde o Split passado. O Jinkedo não é um carry mid. O Jinkedo, ele é um mid laner, ele não é um carry mid. Ele pega Azir e parece que ele tá de Lulu, é... dando shieldzinho para as pessoas e não dando dano cutucada. Tá ligado? Isso fica óbvio aqui. Então, eu acho que muito do Jinkedo ele ser dessa forma faz com que a Pain give algumas coisinhas ali, não priorize um lado mais carry, não priorize um lado mais egoísta. Eu acho que o que o Tokers está falando aqui não é muito lunático. Não é muito lunático. Mas, é que eu precisaria rever o jogo da Pain. Na verdade, eu precisaria rever porque eu só vi ao vivo e não vi de um jeito mais analítico. Não, eu fiz sim a gainálise desse jogo. Eu não senti que a Pain perdeu porque Guivara é um dragão ou etc. O motivo que a Pain perdeu contra a Loud nesse último confronto é porque o Jinkedo realmente outou errado. Eles tinham Azir, o que o Jinkedo comprometeu com a performance dele abaixo, e eles tinham Smulder, dois Hyper Carries. Na última fight, quando eles foram fightar, né, que acabou sendo a última por causa do Jinkedo ter lutado mal, o Jinkedo lutou mal e tacou três pessoas para o Smulder dele depois de ter usado o E, tá ligado? Então, tipo, eu entendo o que o Tokas falou aqui sobre a Pain Guivara os dragões e Guivara o Wave, tá ligado? Pra fightar em cinco e juntar e ficar igual a Aran. Isso é true, mas também eu não sinto que foi por esse motivo que a Pain perdeu contra a Loud, tá ligado? É isso. Mini, se o Jinkas tivesse lutado pra frente ao invés pra trás, você acha que ia ser diferente? Com certeza. Com certeza, com certeza, tá ligado? Dito isso, mano, dito isso, tipo, os dois lados têm um ponto, tá ligado? É um fato de que o Titã de dentro, ele vai passar uma visão melhor do que as pessoas que elas estão analisando de fora. Por mais que eu fale uma coisa, o Tokas fale uma coisa, etc., a pessoa de dentro ali, ela vai sempre passar uma visão, como que eu posso dizer? Melhor, porque ele tava lá, tá ligado? A gente sabe, tipo, o de fora, a comunicação, por exemplo, é exclusiva deles. O que a gente tem acesso é o que a Riot posta, né? Então, tipo, é, porra, uma porcentagem baixa. Guys, é porque esse vídeo, ele é longo, eu não tenho interesse em ver um vídeo longo, tá ligado? Eu quero falar bem, bem, bem pontualmente sobre isso. Como que nenhum dos dois está errados, então os dois estão certos, tu tá bêbado. Mano, você tem problema? Você tem atraso, dog, na sua cabeça? Não é que os dois sim estão certos em determinado ponto de vista, tá ligado? O que o Tokas fala, peraí, eu vou dar timeout nesse cara. Cadê esse filha da puta, mano? Eu, eu, eu vou achar, dog. Pera, eu vou achar você. Cadê, 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 cadê? Não achei. Ratoto acha ele e dá 14 dias de timeout nesse filha da puta. Qual que é o problema na sua cabeça de que numa discussão duas pessoas podem estar errados? Aonde que tá o erro nisso, seu filho de uma puta? Ancorado? Caralho! Tipo, os dois ali estão certos. Eles não estão errados. O que o Tokas disse é true parcialmente, tá ligado? O que o Titã e o Guerreiro aqui disse é true parcialmente. Qual que é o problema, seu arrombado? Quem tem atraso aqui é turviado. Caralho! Porra, cara! Cadê? Eu tô entrando aqui no Twitter da Lauren. Ela postou, né? Vocês falaram. Puxa, não tô achando. É esse vídeo aqui? Acho que eu achei. É esse vídeo aqui, né? É esse daqui? Achei, achei, achei. Esqueceu de detalhe. Vamos ver. Robô 600 de gols na frente. Olhem que curioso isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que curioso. Estão vendo o Malfight? Malfight puxou. Malfight vai pra onde? Malfight vai para o mid. A Pain começou Dragon. Quem vai pegar a próxima wave? O Aizer. O que que vai acontecer? Robô pega duas waves, pega duas waves, pega uma brick e aqui no bot, se eu não me engano, o Root também pega uma wave. Baseada. É mais ou menos um ano e meio que eu vejo isso acontecer em Pain contra a Loud. E a Pain continua fazendo a mesma coisa. A Lauren. Assim dá o ângulo? Ela é muito cracuda, cara. Mas eu concordo com isso, tá ligado? Tá bom. Tipo, eu literalmente disse o quê? O que o Tokers disse em relação ao que acontece em Pain versus Loud está correto. Eu só não acho que a Pain tenha perdido esse último jogo por causa disso, tá ligado? Porque isso é uma das coisas que aconteceram. Se no final de tudo o Dinkedo ultasse certo, eles iam ganhar, tá ligado? Rapaziada, eu tô falando que a Loud ganha da Pain. E tipo, eu falei isso quando eu li o texto do Tokers, tá ligado? Mas as pessoas... É por causa disso que eu falo que eu não acho graça quando as pessoas ficam aloprando no chat e falando merda, tá ligado? A próxima vez eu bando todo mundo, tá? Que fique bem claro. Quando começar a aloprar no chat é insta-ban e não volta aqui nem pintado de ouro, tá ligado? Porque isso não agrega. Isso não agrega, tá ligado? Isso é bizarro. Zero viewers? Eu vou fazer live com zero viewers inclusive eu vou te dar um timeout de 14 dias, dog. Pra você ver que eu faço live com zero viewers, com poucas pessoas, mas com pessoas que realmente agreguem e ajudem na parada, tá ligado? Vamos lá. Vamos continuar. Aqui eles tinham o TP pra consertar a play, mano. Eles tinham. Vai voltar aqui daqui a 14 dias. Rapaziada... 28 mais 14? Quanto que é, mano? Ó, vamos lá. Se o robô tivesse de caçante, o Dinkedo e o de Ruei, o carioca... Ele continua aqui? A parada? E o Wesley pegasse uma vantagem e descesse aqui, o caçante não ia levar essa torre e o Lucian queria estacar dragon. O corte era só isso, né? Mas foi o que eu falei, tá ligado? No final de tudo, pulou uma mensagem aqui. E novamente, para concluirmos, tá ligado? Os dois... Os três lados estão certos, vamos dizer assim, tá ligado? Assim, o do Titã não, porque o Titã ele só parpou ali, na verdade, né? O Titã só foi meio nada a ver, tá ligado? Mas eu achei, tipo, engraçado. O que esse guerreiro fala aqui é true, mas o que o Tokers também fala aqui, né? É true, tá ligado? É isso. A Pain, ela tem esse estilo de jogo onde... O que que acontece? dentro do Brasil, eu vou ser sincero com todos vocês quanto a isso. Dentro do Brasil, as equipes que juntam em cinco e fazem as coisas em cinco tendem a ser vencedoras, tá ligado? Tendem a ganhar mais coisas. O Topic Give uma determinada vantagem e vai até o drag, ele tende a vencer jogo e a Pain, ela tem esse estilo de jogo tem um tempo já. Contra a Loud, que tem o robô, que é o melhor top laner, ainda mais pra punir esse tipo de coisa, por mais que vocês achem ele piada agora porque ele perdeu e flechou, errou lá de Garen, ele ainda é um ótimo player. Tricampeão seguido, né? Ele pune bem o Weiser. Então, eu concordo com o Tokers de que precisa sim ter um equilíbrio dentro dessa Pain e parar de fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes, tá ligado? Mas, novamente, foi o que fez a Pain perder? Não. Se o Dinkas, ele ulta certo, a Pain que teria terminado o jogo como a Loud terminou e estaríamos em outra narrativa numa outra história aqui agora, entendeu? É isso. Fixou pra vocês? Entenderam? Fui claro? Fui claro!